Fala, meus amigos! Titio Trevas na área, mais uma vez, e nessa vídeo-aula eu estou trazendo os prometidos exercícios de simplificação de expressões booleanas. Você vai ter mais ou menos dificuldades nesse conteúdo se você exercitar muito. Não inventar uma outra forma de trabalhar matemática que não seja através do exercício. Não dá para ler a matemática e decorar. Então, eu espero ajudar demais vocês nessa missão de resolver essas simplificações. Vou passar seis exercícios e vou colocar passo a passo tudo direitinho. Pegue seu lápis, seu caderno e bons estudos! Bom, vamos lá, meus amigos! Nessa vídeo-aula, então, conforme prometido na introdução, eu estou trazendo seis exercícios de simplificação de expressão booleana. Então, a primeira expressão que a gente vai simplificar é essa aqui. A nossa saída é igual a A, B, C, as entradas A, B, C combinado numa porta NAND, mais uma porta O, numa porta NAND aqui, com A, B, N, H, D, C. Depois a gente vai ver essa segunda aqui, A mais B barra mais A mais B, depois a terceira que você está acompanhando aí, de forma que a gente vai passar por esses seis exercícios passo a passo, eu tentando te mostrar tudo o que a gente tem que fazer. Para isso, a gente não pode esquecer que a gente vai ter que usar todos aqueles postulados que eu mostrei na vídeo-aula passada. Tá bom? Vou colocar ele aí rapidinho, aqueles 25 postulados, para você ter uma ideia, e a gente vai fazer o uso daqueles postulados que mais se adequarem no momento. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exercício, então. A primeira expressão que a gente tem que simplificar é essa aí. A, B, C mais A, B barra, C numa porta NAND. Se a gente olhar com bastante atenção, a gente verifica uma porta NAND e nós temos dois postulados de transformação que eu mostrei para vocês, que são os teoremas de De Morgan, e quando tiver uma porta NAND e uma porta NOR, normalmente, quando você encontrar uma porta NAND e uma porta NOR, nós vamos aplicar De Morgan nela. E é isso que a gente vai fazer. É o postulado 15, que é um teorema de De Morgan. E o que ele diz? Aquilo que é vezes, aqui, a porta NAND aqui dentro, com a porta NOT aqui, fica uma NAND. Aquilo que é vezes vai se transformar em mais, e as entradas serão negadas. O que está normal fica negado, e o que está negado vai ficar normal, porque o negado do negado é o normal. A gente já viu isso também. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Nessa porta NAND, nós vamos aplicar o teorema de De Morgan. E vai ficar assim, ó. O A, que está normal aqui dentro, fica negado. O que é vezes, vira mais. O B está negado, fica normal. Aqui é vezes, fica mais. E o C está normal, vai ficar negado. Então, aplicamos aí o teorema de De Morgan. Bacana? E agora, eu vou aplicar esse postulado aqui, 10, com a entrada B. E o postulado 10 fala da propriedade comutativa. Eu só vou arrumar ele, olha. Eu só inverti ele. Ele estava depois do A barrado, e agora ele ficou antes do A barrado. Isso é propriedade comutativa. Se você alterar as parcelas, não vai alterar a soma. Eu tenho o menor problema de fazer isso. E por que eu fiz isso? Ah, eu fiz isso porque agora, pegando essas duas primeiras parcelas aqui, eu percebo que eu tenho o B aqui e o B aqui. E se eu tenho o B em duas parcelas, eu posso aplicar o fator comum. E colocando o fator comum, e fazendo o fator comum, é colocar ele em evidência. Aquelas três perguntas, quem eu quero, quem eu tenho, o que está faltando. Eu quero o ABC, já tenho o B, está faltando o AC. Eu quero o B, já tenho o B. Se aquilo que eu quero é aquilo que eu tenho, basta colocar o 1 dentro do parênteses. E o restante, eu vou repetir. E aí, a gente já viu, e eu vou aplicar logo aqui dois postulados, o 2 e o 6. O 2 me diz que qualquer coisa numa porta-or com a entrada 1 vai dar 1. Lembra disso? E o 6 me diz que o B vezes o 1 vai dar B. E o restante, eu repito. Então, B vezes esse 1 aqui é o próprio B, e o restante, eu repito. E aí, temos a expressão booleana na forma mais simplificada que a gente pode encontrar. Foi fácil esse primeiro exercício? Tranquilo, né? Aplicando aí com muito cuidado, tendo paciência, verificando qual é o melhor postulado a ser aplicado, não vai ter muita dificuldade, não. Então, vamos para o exercício número 2. Eu tenho essa expressão aí, A mais B barra mais A mais B. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o postulado 10, que a gente já viu, inclusive, no exercício 1, que fala da propriedade comutativa. Aí, só vou rearrumar. Eu coloquei o A junto do A, o B barra junto do B. Coloquei A perto do A, B perto do B, beleza? Pelo postulado 4, uma coisa mais ela mesma, né? Numa porta O, o A mais o A numa porta O é o próprio A. E o B mais o B barra pelo postulado 3, qualquer entrada com ela negada numa porta O, dá 1. E aí, pelo postulado 2, qualquer coisa mais 1 vai dar 1. Porque numa porta O, basta ter um número 1, que é para dar 1. Então, não importa qual é essa entrada A aqui, se é 1 ou se é 0. Já tem 1 aqui, vai dar 1. Resposta final é 1. Caraca, gente, como é que é isso? Antes, a gente tinha um circuito aqui, as entradas A, B, barrado, o A, o B numa porta O, e agora só tem 1. É, esse é o modo mais simplificado. O que significa o BIT1? O BIT1 significa a passagem de corrente. Se você só precisa a passagem de corrente, não precisa montar um circuito para isso. Basta pegar um fio da fonte direto para onde você quer. É isso que mostra essa simplificação. Você não precisa nem fazer circuito para isso. Se chegou nesta situação, pega um fio direto da fonte, garantindo que está fazendo passagem de corrente e liga direto onde você quer. Não precisa montar um circuito para isso. Ficou ou não ficou bem reduzido? É fácil ou não é fácil de fazer a manutenção? Não deu problema. Ah, é porque o fio partiu e aí deixou de passar a corrente e troca o fio. Acabou. É muito simples fazer a manutenção quando está muito mais simplificado. Tá bom? Vamos para o terceiro exercício. Eu tenho aqui essa expressão e a gente vai ter que simplificá-la. A gente não pode esquecer que dentro da expressão matemática, primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, dentro do colchete, dentro das chaves. Está lembrado disso, não está? Então, antes de fazer qualquer outra coisa, eu vou nesse primeiro lado ali resolver aquilo que eu destaquei em vermelho. E ali eu percebo que eu tenho a multiplicação de uma soma e, para isso, a gente vai usar o postulado 14 que fala da propriedade distributiva. Eu preciso pegar o D e multiplicar com C e o D e multiplicar com B também. Então, pegando o D com C vai dar DC e o D vezes o B vai dar DB. O restante eu apenas repetir. Beleza? E aí, de novo, eu vou aplicar o postulado 14 porque eu tenho o A aqui fora multiplicando essa soma aqui dentro. Então, eu vou usar o 14 para isso. Mas já também, já vou logo aqui nessa linha aplicar o 16, que é o teorema de De Morgan, da porta NOR, que o que é mais vai virar vezes com as entradas invertidas, com as entradas negadas. Então, eu vou aplicar dois postulados. O 14 é distributiva nesse primeiro lado e já vou aplicar o De Morgan nesse. Lembrando que sempre que você encontrar uma NOR ou uma NEND, normalmente você vai aplicar o teorema de De Morgan. Então, vamos lá. Fazendo aqui a aplicação dos dois postulados, A vezes DC vai dar ADC e A vezes DB vai dar ADB. E aqui, o que é mais vira vezes, o D que está normal fica negado, o C que está normal fica negado. Então, eu apliquei De Morgan aqui. Bacana? E aí, o que nós temos aqui? De novo, vamos aplicar o postulado 14. E por que de novo nós vamos aplicar o postulado 14? Porque eu tenho a multiplicação de uma soma. Então, eu preciso fazer a distribuição. D vezes IC é DC. É como se fosse uma entrada única aqui. O sinalzinho, eu já disse em vídeo-aulas passadas, que o sinalzinho de vezes nem precisa aparecer. Como aqui em cima não está aparecendo, ADB não está aparecendo sinal de vezes. Aqui eu deixei só para poder mostrar a aplicação do De Morgan. Então, o que eu vou fazer é apropriar a distributiva de novo. DC vezes ADC, basta juntar. Vai ficar AD, o D barra, o C e o C barra. Eu só coloquei assim juntinho, as letras iguais eu coloquei juntinho. Então, eu só agreguei o D barra e o C barra nesse ADC que estava aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Aqui eu já tenho ADB, preciso multiplicar com D barra, C barra. Eu coloquei o D barra junto do D e coloquei o C aqui depois do B. Também aplicando a propriedade distributiva. Está tranquilo isso? Agora nós vamos usar o postulado 7 e 5. O que que diz o 7? Diz que uma entrada com ela mesma barrada numa porta AND dá zero. Então, DD barra vai dar zero e CC barra vai dar zero. E esse DD barra aqui também vai dar zero. E o que que diz o postulado 5? O postulado 5 diz o seguinte, qualquer coisa numa porta AND com pelo menos uma entrada zero vai dar zero. Então, aqui eu ficaria A e zero e aqui ficaria A e zero e B e C, mas já tem um zero numa porta AND e vai estar tudo zero. Então, esse primeiro lado vai dar zero, esse segundo lado aqui vai dar zero. Se você não compreendeu, preste atenção. D e D barra vai dar zero. C e C barra vai dar zero. Então, eu terei A e zero e zero. Numa porta E, se tiver pelo menos um zero, vai dar zero. Aqui desse lado, D e D barra vai dar zero. Então, vai ficar A e zero e B e C barra. Como vai ter um zero numa porta E, basta ter um zero que vai dar zero. Então, vai ficar tudo zero aqui. E aí, pelo postulado 4, duas entradas iguais é ela mesma. Então, eu vou ficar com A barrado aqui, não posso esquecer desse barrão. E qual é a negação do zero? Qual é o contrário do zero? É 1. Então, esse também, simplificado, dá 1. Olha como é que nós simplificamos. Aqui tinha um circuito considerável e nós reduzimos apenas para 1. Mesmo a situação daquele outro. Vamos para o exercício número 4. Então, vamos lá. Nós temos essa expressão número 4. E aqui eu já identifico uma porta NAND. Mas, o meu olhar treinado, ele se atenta para isso aqui. Dentro, embaixo dessa barra aqui, dessa porta NOR. Ah, mas é uma porta NOR. Poderia aplicar de Morgan? Até poderia. Mas, olha só, vou fazer uma coisa que vai simplificar mais ainda a minha vida. Dentro dessa porta NOR aqui, eu tenho C mais CB. Eu tenho essa expressão aqui. E pela expressão auxiliar 17, diz que quando eu tenho uma entrada mais ela mesma multiplicada com outra, é simplesmente ela. Então, eu reduzo isso aqui tudo para apenas o C. E o traço da negação continua lá em cima. Então, eu terei o C barrado. Só isso, mais nada. Não preciso aplicar o de Morgan aqui para depois ver outras coisas. Aqui, pela expressão 17, eu já saio logo nisso aqui. Olha que facilidade. Agora sim. Agora eu percebo aqui que eu tenho uma porta NAND. Se eu tenho uma NAND, eu posso aplicar de Morgan nela. E como é que fica? Pelo postulado 15, que é o teorema de de Morgan, eu vou ficar com ele, que já que é vezes vai se transformar no mais, já que é o E fica no ou. O B está normal, fica negado. O C está normal, fica negado. Beleza? Pelo postulado 14, propriedade distributiva, eu vou fazer o A vezes o B barrado e o A vezes o C barrado. Então, eu tenho AB barrado mais AC barrado. Agora eu percebo aqui que eu tenho uma igualdade aqui. AC barrado mais AC barrado. E pelo postulado 4, qualquer coisa mais ela mesma, é ela mesma. Não preciso aparecer duas vezes, vai dar ela mesma. Então, eu terei AB barrado mais AC barrado. Ah, mas se eu perceber bem, eu tenho o A e o A aqui, eu posso colocar o A em evidência? Também pode. E aí você vai fazer o que você achar melhor. Pode botar o A em evidência aqui e colocar o B mais C dentro do parênteses? Pode também. Sem problema nenhum. Pode deixar assim? Meu aluno, se já chegar aqui, se já simplificar até aqui, eu já fico muito satisfeito. Está bom? Vamos passar para o próximo exercício. Então, número 5. Esse aí, bastante grande. A barrado, B barrado, C barrado, mais A barrado, B barrado, C, mais ABC barrado. Então, vamos lá. O que a gente pode perceber? Logo de cara, nessas duas primeiras parcelas, eu tenho o A barrado e o B barrado, nas duas. Se eu tenho nas duas, eu posso colocá-los em evidência. Então, é isso que eu vou fazer pelo fator comum. Eu vou colocá-los em evidência. E aí, aquelas três perguntas, quem eu quero, quem eu tenho, o que está faltando? Se eu quero o ABC, tudo barrado. Aqui eu já tenho o AB, está faltando o C barrado. A barrado, B barrado e C, já tenho A barrado e B barrado, está faltando o C. Beleza? Pelo postulado número 3, qualquer entrada e ela negada vai dar 1. E é isso que eu vou aplicar aqui agora. E o AB, A barrado e B barrado, vezes 1, vai dar A barrado e B barrado. E o restante eu repito. Pronto, é só isso. Agora não tem mais nada para a gente fazer. Então, aqui desse lado eu fico com A barrado e B barrado. E aqui, também numa porta end do outro lado, o A, o B e o C barrado. E tudo isso ligado por uma porta O. Tranquilo? Então, a gente conseguiu dar uma boa simplificada aí na expressão. Está legal? Vamos para o próximo, então. Sexto exercício. Vamos lá. Nós temos aqui, nessa expressão, duas coisas que me chamam a atenção. Que é uma porta SHOR e uma porta EXNOR. E aí, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer transformação, aplicar propriedade distributiva, fatoração com essas bolinhas, com essa cruz aí no meio? Não dá. E, de fato, não dá. Eu só posso ter soma e multiplicação lógica. Então, eu preciso fazer o resgate dessas portas SHOR e das portas EXNOR. Agora, você vai entender como é que uma coisa tem cadeada na outra. Olhando a tabela verdade da SHOR e da EXNOR, eu posso montar a expressão booleana sem esse símbolozinho aqui, que é apenas um símbolo para simplificar a porta. De que maneira? Eu posso pegar a linha do 1 e usar aquela técnica da soma dos produtos. Então, pegando a porta SHOR e as linhas do 1, se o 1 é o normal, o 0 é o barrado. Então, aqui eu terei, aplicando, e aí, se você não lembra disso, dá uma olhada de como é que a gente faz a obtenção da expressão booleana a partir da tabela verdade, que é a penúltima aula. E aí, nós teremos a seguinte situação. A barrado com B mais AB barrado. Aqui, A barrado com B mais AB barrado. Tranquilo? E se eu aplicar a mesma técnica aqui na porta SHOR, eu terei a primeira e a última linha, e eu terei A barrado, B barrado, mais AB. Significa dizer que eu posso trocar tanto essa porta SHOR por essa EXNOR, por essas expressões booleanas aqui. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Onde tinha uma SHOR, eu coloquei a expressão booleana dela. E onde eu tinha uma EXNOR, eu coloquei a expressão booleana dela. Beleza? E agora, aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu tenho a multiplicação de uma soma, a multiplicação de uma soma. Propriedade distributiva. A vezes A barrado B vai dar A A barrado B. A vezes AB barrado, A A B barrado. E a mesma coisa eu fiz aqui do outro lado, só apliquei a distributiva. Está tranquilo até agora? E aí, eu vou usar aqueles postulados que me dizem que quando eu tenho alguma coisa e uma entrada e ela é negada em uma porta-índio, vai dar zero. Então, A e A barrado vai dar zero e zero e B barrado dá zero. B e B barrado dá zero e A barrado e zero vai dar zero. Então, esse carinha vai sumir e esse aqui vai sumir. O primeiro e o terceiro vão sumir. Só vai me sobrar o A, A. B barrado e o A, B, B. Que é o segundo e o último. E aí, olha, A e A, B e B são iguais. A e A vai dar A, B e B vai dar B. Então, eu tenho A, um B barrado e A e B. O que eu posso fazer aqui agora? Olha, agora eu fiz no exemplo 4, exemplo 5, sei lá. Exemplo 4, eu acho. Eu não fiz, mas aqui agora eu estou fazendo. Eu coloquei o A que aparece nas duas parcelas em evidência. E aqui eu coloquei o B barrado mais o B. B barrado mais B dá 1. E o A vezes o 1 vai dar o próprio A. Tranquilo, galera? Ah, Tietchan, por que não fez aquele... Lá naquele outro não colocou em evidência? Porque aqui é B barrado e B. Dá para a gente simplificar ainda mais. Lá era B e C, se não me falha a memória. E aí, não dá para fazer isso. Tá bom? Galera, eu vou fazer um replay aqui do vídeo acelerado, todos os exercícios, para você ter uma ideia do passo a passo que aconteceu, o que eu vou chamar de retrolâmpago. Vamos fazer um retrospecto relâmpago aqui de todos eles. Você não vai ouvir minha voz. Vou colocar uma música de fundo só para você ver passo a passo, para você fazer aquela fotografia. Na hora da prova, você vai ter essa memória fotográfica. Tá bom? Então, acompanhe aí esse retrolâmpago. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.